Olá, tudo bem pessoal? Então, pessoal, estou entrando aqui rapidinho para mostrar para vocês o que você deve fazer para excluir um jogo que você baixou e você quer começar ele do zero novamente e você não sabe como excluir. Então, vou te mostrar o que você tem que fazer. Você vai vir aqui na Play Game, está vendo aqui, Play Game, clica na Play Game. Em seguida, você vai clicar aqui nesses três pontos, configurações, rola, vem aqui, excluir contas e dados do Play Game. Clica aqui em cima. Aí você escolhe o jogo. Eu vou excluir isso aqui. Hum, deixa eu ver aqui. Coin Master. Coin Master. O Coin Master, eu já ganhei ele, né? Já joguei, já ganhei aqui o valor que eu queria aqui pelo AllApp. Agora eu vou excluir ele aqui, ó. Excluir permanentemente. Pronto, ele foi excluído permanentemente. Mas esse outro procedimento que você tem que fazer, se de repente você excluir o da Play Game permanentemente, você tem que ir lá nas configurações do seu aparelho, aqui, ó, procurar se tem alguma coisa do jogo, do Coin Master. Porque é assim, ó, se você não limpar os dados do jogo que ficou, eu vou procurar um aqui. O Coin Master não está aqui, estava só lá na Play Game. É, o que vai acontecer? Você vai iniciar o jogo novamente e você pode não começar do zero, porque vai pegar aqueles dados antigos que ficou e você não limpou os dados, esquece. Aí você pode voltar, tipo assim, lá da Vila 5, Vila 3, Vila 4, Vila 10, sei lá. Então, você limpando, o que vai acontecer? Você vai começar do sério. Deixa eu procurar aqui só para dar um exemplo. Eu creio que você já está entendendo, você que está assistindo o vídeo nesse momento. Deixa eu achar algo aqui que eu possa limpar. Hum, procurando, procurando, ver se eu... Esse aqui, ó. É um exemplo. Armazenamentos e Caches. Cacheira. Aí você vem aqui, ó. Eu já limpei aqui. Limpar Cacheira. É, limpar armazenamento. Está vendo? Pronto. Você vai baixar o jogo que você queria jogar novamente do zero e você vai entrar como zeradinho e vai até o final. Ok, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, é... Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal. E também vou apresentar para você o Awep. O Awep não é fake, não é enganação, não é fraude. É uma empresa de telecomunicações. Fica situada na Romênia. Você quer ganhar dinheiro de verdade? Então, se cadastre nesse aplicativo. Eu vou deixar o link desse aplicativo aí na descrição do vídeo. Então, um grande abraço para todos. Obrigado. Fui, fui! Fui! Fui!